Música Vamos ver aqui a malta do aço Bem vamos lá e dar início aqui a mais um vídeo Mais um vídeo, ó, olha aqui Olha o que está aqui, uma caixinha E é uma ferramenta Para a nossa HR Garage Pois é, a HR Garage tem sido um parceiro Para a incansável do nosso canal A linha nos projetos todos A linha nos conteúdos todos Ajuda-nos à brava, como tal Sempre que eu tenho a oportunidade de Fazer a minha parte, ajudar os homens Eu vou fazer, por exemplo, nestas empresas Neste caso a Vévor, enviou-nos É a segunda ferramenta, enviou-nos aquela câmera Brutal que ficou para os homens Enviou-nos agora aqui mais uma pecinha que vocês já vão ver A funcionar, pá, dá para mim Dá para fazer conteúdo, dá para filmar Dá para vos aposentar um produto novo Que vai vos dar jeito, de certeza, mas Efetivamente, para o meu trabalho Para as minhas coisas, não é uma coisa que eu fosse usar Pá, se calhar nem todos os meses Na verdade nem todos os anos Quanto mais todos os meses Portanto, faz todo o sentido Oferecer este tipo de material à HR Garage Eles agradecem Eu faço um conteúdo melhor E vocês ficam com mais uma ferramenta disponível Lá na oficina deles Para que as vossas reparações também fiquem melhor Portanto, vocês fiquem por aí Vamos oferecer mais esta pecinha A nossa amiga Rosa Ao nosso amigo Daniel A nossa HR Garage Portanto, nos apoia aqui no canal Fiquem por aí Vocês vão gostar deste conteúdo Vão gostar desta ferramenta Eu já estive a ver umas coisas na internet Vou deixar também o link na descrição Para vocês verem mais informações Mas, sem dúvida Que é mais um aparelho Que dá bastante jeito Agora, bora HR Garage Olha então, volta Já quitamos na HR Como eu estava a fazer ali na introdução E já temos aqui a maquineta E olhem para esta paleta, meus amigos Parece aquelas maletas Rosa, parece aquelas maletas de dinheiro Olha para isto E tem? Olha, não, não tem dinheiro nenhum Nenhuma notinha Não tem, olha Já chamei aqui o amigo Rosa para me dar uma ajuda nisto Mas antes da gente usar isto, olha lá Vamos fazer aqui um género de unboxing Isto deduz-o que seja as pontas com as várias medidas, certo? Umas mais grossas, umas mais pequenas Umas super pequenas E pelo que eu vi na embalagem Na embalagem não No site deles tem uma, exatamente Que esta é a que tu metes Tipo a tua medida Fazer tipo as sondas de escape e não sei quê Acho eu Já estão todas as neras Pai isto dá Agora tens que arranjar o encorcho Olha está aqui, está aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Está aqui as instruções todas, aqui mesmo a patrão São suas malu É para isto Mas pronto, a gente é típico tu, instruções não as leio Isto também não vem em português, às vezes Isto é carregar no botão e bora Olha e a maquineta É esta aqui É grande Pelo que eu entendi Olha lá, vende mais, olha lá para isto Pelo que eu entendi é ligar à corrente 220 Carregas aqui, fica a aquecer Tires Para de aquecer, tem aqui uma vuntinha para refrigerar a máquina e tal Enfila lá só aqui a ponta A ver se isso Se queres ver se isso encaixa mesmo a patrão Olha para isto Pronto, supostamente agora isto Encaixa nos parafusos Dás aqui calor Isto Para de ajudar aí no Desluteio dos gajos Segundo o que eles dizem Exatamente, é para a gente Exatamente Usar a cada 2 minutos tiras pé Basicamente é como ir a fundo num Ibiza com tudo ao máximo 2 minutos tiras pé E aí E aí E aí E aí E aí E aí Este é Este é Quando já está no máximo Não, se não quando já está over-heat É tipo Ibiza, afundo 2 minutos tipo Ibiza Se não Dá o abelote E aí E aí Mas olha lá, diz-me uma coisa Tu que percebes mais disto Isto é fixe para quê? E aí Olha por aqui vês, isto deve ser para antes de escapa ou qualquer coisa Às vezes quando tem ferruja e Ferrugem e nós não conseguimos Desapartar Isto vai ajudar com a temperatura Já tinha aqui pronto exposto esta Sim, para a gente usar aqui como exemplo Temos dificuldade neste momento Que não tenho aqui nada para Nada engatar Que seja necessário Mas nós vamos tentar aqui Simular numa transmissão Será que é esta ponta? Será que é esta ponta? Não Não, deve ser outra Depois lá está Isto depois depende do carro Estás a ver? Nós aqui fora conseguimos agora usá-la assim Sim Mas com isto montado no carro é mais difícil Depois temos que ensaiar aí Isto de outra forma Deixa eu ver, será esta aqui? Olha aqui É esta aqui se calhar Depois também deve dar para dobrar Estás a ver? Sim sim sim, isto é justo Isto é... Olha, já está usado Já está usado Ora, o amigo Rosita já foi aqui buscar uma grande extensão Ah, de salientar Que a malta que pode dobrar as pontas Certo? Sim Ou seja, elas são assim Deve ser por causa de O espaço aqui na... Na embalagem Na caixa Mas o...pá Neste caso com uma transmissão dá mais jeito de fazer uma... Aliás com uma transmissão tem que ser a mesma assim porque Tens o cubo, o disco Sim 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 Tens que arranjar de maneira de conseguir Encaixar isto Ter ângulo, não é? Exatamente Isso aí, supostamente Não é preciso encostar É só Vai fazer uma reação magnética Com calor Pá, vê lá Bota, bota, bota Bota Isso é só Está-se a ouvir a máquina já? Já está a bombar Se avisa a nota que consegue ouvir Está-se a ouvir Olha aí, já está a fumar Já está a fumar E não está encostado Olha aí Não está encostado em parte nenhuma E não está encostado em parte nenhuma E não está encostado em parte nenhuma E já está a fumar Olha aí É rápido até a zero, olha lá Isto com o maçarico Já agora estávamos Deixa eu ver a temperatura que tem Já estava a ficar na meia de corpo Olha lá 280 graus aqui Dizendo 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 Dá-lhe lá só mais um serimco Dizendo евendo Dizendo Isso, faz uma reação mais manhosa, não é? Dilata a porca e ajuda a pôr e ajuda-nos a removê-la. Máuco, olha lá, mede-lá agora a temperatura. Não vai virar que assim, mãe. Já está mudado de cor. Já está mudado de cor. Já está mudado de cor. Tarzinhos e tal graus. Pronto. E olha lá, já está mudado de cor. Isto, se tivesse farrugem, é o bom. Tipo, dilata aquilo tudo, estava tudo. Acaba por dilatar e nós depois, fazer força, ela acaba por sair. Pronto, neste caso é uma ponta usada para esta medida. Temos aqui, várias medidas. Nós temos que adaptar isto conforme... Sim, sim, isso aperta mais, aperta menos. Esta já deve ser só por difícil acesso ou por toque, não sei. Temos que ver aí na... E pá, conforme depois a necessidade que temos, esta provavelmente não vamos usar muitas vezes. Deve ser para um caminhão. É para fazer exato a medida, num sítio difícil, Top, top, top. Consegues... Mal dar isso... Estás a ter que dar duas ou três voltas, que é o que trazem estas. Exatamente. Mal treino mesmo. Não saias conforme o sítio do carro. Há carros... É pá, conforme isto é... Há de ajudar em muitas coisas. Mas agora o exemplo que nós nos lembrámos foi mesmo aqui numa porca... Sim, por acaso não tinhas aqui nada assim empancado, mas estavas a dizer que a semana passada aqui tiveste. Tive aqui uma poli da cambota que foi muito difícil tirar e se calhar com isto. Tiveste aqui o maçarico. Tive com o maçarico, mas lá está. Temos depois também de ter atenção onde é que estamos a estar calor, não é? Ali na poli da cambota... Pois sim. Tem ali muitas coisas, tudo que dá água e não sei quê. Tem que ter muita atenção com isto. Além de ser só... Neste caso, provavelmente na poli da cambota bastava enquestar com uma ponta destas ou com... Sim, que ele faz a reação magnética manhosa. Assim que ela aquecesse, provavelmente nós conseguíamos a sacar. Aliás, assim que lhe dei depois calor... Saio logo. Ela saiu. Top. Antes de irmos embora, o Rosita deu aqui uma ideia muito fixe. Por exemplo, aqui nos EP3, neste caso é um carro com os retores atrás, mas podia ser outro qualquer. Aproveitámos que está aqui este. Por exemplo, uma porcazinha de escape, por exemplo. Temos ali aquela. Não vais dar ali com o maçarico assim, com os tubos d'água, tubos não sei quê. É lixado, não é? Não, ali é difícil. Ali é difícil. Prontos, basicamente, consegues apanhar lá. Fica lá mais ou menos no sítio. Mas vamos ensaiando até conseguirmos pôr ele na posição mais próxima. Dás ali o calor e fica tipo xuxa. Vamos ver. Quando houver aí alguma necessidade a gente faz... Pode ser que a gente... Olha, pode ser que a gente, no meu escravelho G40 que está ali todo abandonado, a gente tenha alguma coisa assim cheia de ferrões. Pronto a tirar. Espero que não. Já usamos a maquineta. Bem malta, na descrição vou deixar o link, mais uma vez, da maquineta da Vevo. Se tiverem uma coisa assim mais chata, já sabem, esta maquineta vai ficar aqui. Tu é que não estavas a encaixar essa porcaria bem. Estás muito nervoso. Isto tem aqui um cliquezinho maravilhoso. Sabes que isto também, olha lá. Tens de fazer o clique. Não fizeste o clique? Agora já está. Estás a ver. Está bom que a gente não está a filmar e estás a fazer isso bem feito. Não está não. Tens de empurrar com mais força, caraça. Mas a gente já filmou. Bem malta, na descrição vou deixar o link da maquineta da Vevo para vocês verem mais especificações, mais características, mais coisas que vocês gostam e o link aqui da HR Garage. Isto é bom. Mais uma ferramentazinha aqui disponível. A camerazinha, ao invés é que tem dado jeito. Muito, muito. Muito. Mas jeito para trabalhar ou para coisas que é para lá. Não, para trabalhar, é sério. E esta, quando houver a necessidade de tirarmos um parafuso em que nós façamos um vídeo e desce em Viette e publicas também. Top. Antes de irem embora, calma, calma, não se vão já ir embora. Quero vos mostrar só aqui a maquineta no site da Vevo. Ela custa 212 euros e aqui vocês conseguem ver, olha aqui um exemplo da sonda de escape. Aqui vocês conseguem ver mais exemplos, mais especificações da reação que a maquineta, propriamente dita, faz. E pronto, ela tem 1000 watts, traz 10 peças, funciona com 220 volts e custa 212 euros. Aqui vocês conseguem consultar todas as dúvidas que tiverem. Características, preços, o que é que traz, o que é que está disponível. Conseguem ver tudo o que tiverem dúvidas que conseguem consultar aqui. que eu às vezes a gravar posso esquecer de alguma coisa que é natural. Este vídeo é sim uma coisa mais simples, é apenas para apresentar esta ferramenta, mas a ideia é passar a mensagem e acho que vocês perceberam que isto funciona e que o material da Vevo tem muita qualidade. Por falar em Vevo, olha aqui. Ainda temos aqui a câmara do último vídeo. Está aqui, portanto estes equipamentos vão todos ficar aqui na HR Garage, porque os homens merecem e vocês também precisam destes equipamentos de qualidade para virem aqui fazer os vossos serviços. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande day. E aí